Música Delinha, Bete, Betinha são os nomes das mulheres protagonistas da música de Mato Grosso do Sul. Elas abriram as portas às porteiras. Ciro de Oliveira e Alex Machado contam essa história pra gente e mostram os novos nomes que estão surgindo na música do nosso estado. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul está fazendo aniversário, 45 anos. Quais foram as vozes femininas? Quais foram as mulheres na música desse estado? Delinha foi a pioneira. Ela foi a primeira a gravar e a fazer sucesso em São Paulo. Délio e Delinha tinham um programa de rádio na Rádio Bandeirantes. E quando se fala na música de Mato Grosso do Sul, nada melhor do que conversar com um radialista que trabalhou com todas essas vozes femininas ou conviveu com essas vozes femininas. Meu amigo Wilson de Aquino, que trabalhamos juntos na Rádio Educação Rural. Wilson de Aquino, vamos começar falando da Delinha. Bem, falar de Delinha não é difícil. Realmente uma artista excepcional, uma carreira marcante ao lado do Delio, né? E pra mim é uma honra, nesta oportunidade, falar de Delinha. Primeiramente, uma grande amiga, uma grande companheira. Que eu tive o prazer de conviver com ela durante todos esses anos. A Dama do Rasqueado. Depois vieram as irmãs Bete e Betinha, as princesinhas da fronteira. Bete e Betinha iniciaram a carreira artística em 55, né? E nós nem tínhamos ainda sendo projetados no mundo, né? Aí em 59, gravaram o seu primeiro sucesso. O primeiro LP, né? O primeiro vinil. E nós iniciamos a nossa carreira em 67. Mas na nossa adolescência, na nossa juventude, nós já admirávamos Bete e Betinha, né? Já ouvia ela. Já ouvia. Elas tinham um programa na Educação Rural. Exatamente. Junto com o Rodrigues e o Rodriguinho com quem elas foram casadas. Exatamente. E uma dupla também marcante. Cantava com alegria, com entusiasmo, com sorriso nos lábios, né? E fizeram uma trajetória também grandiosa de sucesso. Deixaram um grande legado também. Helena Meirelles. Helena Meirelles era mais instrumental. Mas ela também cantava com uma voz rouca e inconfundível. Helena Meirelles só foi fazer sucesso com mais de 60 anos, quando a revista Rolling Stones publicou e apontou ela como a melhor guitarrista do mundo. Jandira e Benites. Jandira, que muita gente pense que ela é paraguaia, ela é de Arueira, aqui no Mato Grosso do Sul. Voz potente, poderosa, doce, gostosa de se ouvir. Jandira, sensacional. Fenomenal. Uma voz marcante, gostosa, como você disse. Uma voz suave, melodiosa, né? Cantava e encantava. Por ser grande fã da Jandira, eu tenho a vasta coletânea guardada com muito carinho na minha residência. E eu fui um dos grandes fãs da Jandira quando das nossas programações. Também eu tinha um quadro atravessando as fronteiras, né? E a Jandira era a presença marcante diariamente. Aqui eu tenho aqui um CD que é Los Melódicos. Ainda não era Jandira e Benites. Los Melódicos foram levados para São Paulo pelo Zé Correia, que gravou com eles. Eles gravaram quatro faixas no LP do Zé Correia, chamado O Inimitável. O Inimitável. E eu tenho aqui, esse CD é emblemático, porque chama La Carreta. O La Carreta era o restaurante que eles tinham ali na Calógeras, na esquina da Barão do Rio Branco, que, além de ser restaurante, a Jandira e o Benites cantavam lá naquele local. E eu tenho aqui um disco de vinil, Estampas Mato Grossense. Só a voz da Jandira cantando músicas que falam de Mato Grosso, ainda na época era Mato Grosso. Eu só tenho que dizer que Jandira é uma saudade que permanece em nossos corações, né? Às vezes eu durmo ouvindo Jandira na minha residência. Gostoso, né? Gostoso demais. Vocês estão vendo aí o filme A Dama do Rasqueado. E a responsável por esse projeto, por esse filme, é a Marinette. Marinette, chega mais. Marinette, como é que foi a ideia de fazer um filme contando um pouco da história da Adelinha? Quando eu terminei a escola de cinema, eu queria muito fazer o filme sobre uma mulher. E aí, com o Gerri Espíndola, a gente falou sobre a Adelinha. Então, a gente foi à casa dela e falamos, queremos contar a sua história no cinema. E como é que foi conviver com a Adelinha? Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu fiquei num período de três anos fazendo o filme e convivendo muito com ela, indo muito à casa dela. Então, assim, realmente foi uma escola de vida pra mim esse processo. A Marinette também fez um filme com as irmãs, né? Exatamente. A primeira dupla sertaneja feminina do Mato Grosso do Sul, né? São percursoras nesse processo musical. E como é que foi conviver com as irmãs? Exatamente. Eu conheci elas pelo processo do filme, pela necessidade de fazer esse registro audiovisual delas. E também tive uma convivência muito próxima com as duas irmãs. Elas estão muito alegres, felizes, né? É muito interessante, né? Ter as duas juntas, porque assim, é um momento muito de descontração, né? Elas estão sempre rindo, conversando e contando histórias, né? Como era as meninas que eram muito jovens, tinha que ter o pai junto acompanhando pra fazer o show, né? Uma tocando sanfona, a outra violão, ensinadas pelo pai que era maestro. Eu falei das vozes femininas pioneiras, aquelas que começaram tudo. Mas quem são as vozes femininas que estão chegando agora para ocupar o espaço na música de Mato Grosso do Sul? A dupla Larissa e Mariana, aqui de Campo Grande. Isabela Souza de Paula, a Bela Rio. Ana Flávia Castela, a Ana Castela, conhecida como Boiadeira. Eu estou aqui com a Paola, que é de Campo Grande. Prazer em te conhecer. Prazer, Ciro. Quando foi que você... Eu quero saber do começo. Quando foi que começou? Então, tudo começou pra mim como uma brincadeira mesmo. Eu era muito criança e eu via meu pai tocando, meu pai tinha uma banda de rock, meu pai tem esse interesse. Quer dizer, a música já está na família, né? Isso. Então, eu cresci vendo meu pai ensaiar na varanda de casa e aquilo começou a me chamar a atenção. E no começo era uma brincadeira. Eu pegava violão, pegava cavaquinho, pegava pandeiro. A gente tem vários instrumentos em casa, teclado, tem tudo. Então, estava fácil. Então, é. Eu comecei com uma brincadeira e depois eu... Aquela brincadeira não... Eu queria sempre mais e mais e mais. Nesse beat você vai se jogar, o meu nome vai ouvir falar. Aumentando o e-bob, só no the-bob, estou pronta pra te incomodar. Assim pra te avisar... Como é que é pra você num estado que é basicamente música sertaneja, polca, rasqueado, e você vem com esse estilo diferente? Então, é complicado, mas ao mesmo tempo é engrandecedor, porque eu sinto que eu tenho um propósito nisso. Eu comecei há 10 anos atrás, Ciro. Então, assim, quando eu comecei realmente nem a música pop estava... Não era algo que tocava na rádio, entende? Então, era um desafio ainda maior. Como é que é essa história do Neymar, que colocou no story dele a música Tocto? Isso, é essa música que vocês estão vendo aqui. A Tocto é uma composição minha e, assim como eu faço sempre quando eu lanço minhas músicas, eu mando pra todo mundo. A gente tem que divulgar o nosso trabalho, né? E eu mando, sim, pra várias pessoas conhecidas, famosas, e eu mandei pra ele. E eu falei, olha, se você puder olhar, se você puder assistir, me fala o que você achou. E ele respondeu, sim, vou olhar. E no outro dia ele tinha postado nos stories dele. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Todo mundo ficou desesperado pra saber. Claro, Neymar, né? De onde saiu essa menina? Que música é essa? Quem que é essa menina? Quem é essa cantora? Se prepara que eu vou mostrar. Vou te mostrar. Que eu tô aqui, tô. Tô descendo. Tô bagunçando. Tô. É que eu tô noite. Deu trabalho. Eu tô aqui, tô. Tô descendo. Tô bagunçando. Tô. Olha, eu tô noite, viu? E você gravou uma música agora, Morreu, Mas Passa Bem, e você fez questão de vir gravar aqui. Sim. Eu tava numa sequência de lançamentos bem frequente, assim, com uma estética bem internacional. E quando essa música chegou até mim, Morreu, Mas Passa Bem, eu escutei a música e falei, nossa, essa música merece uma estética sumatogrossense. Acho que eu preciso, é o momento de voltar pras raízes e trazer pelo menos a estética visual do clipe, né? Porque a composição em si, a produção musical, ela tende pra um lado mais latino. Com certeza. Essa estética visual do clipe, eu queria ir ao Mato Grosso do Sul. Mas você tá fazendo uma mistura muito legal, que tá chamando a atenção. Obrigada. Tô muito feliz de virar com esse reconhecimento. Sei que parece bom demais pra ser verdade. Hoje eu te provo que eu não sou uma miragem. Tirou a sorte, tu não vai perder viagem. E olha só com quem eu estou aqui, com as meninas, as princesinhas da fronteira, as irmãs Bete e Betinha. Foi a primeira dupla feminina sertaneja do estado de Mato Grosso do Sul. Vocês começaram muito jovem, né? Muito cedo, influenciadas pelo seu pai, que era maestro. No Uruguai. Eu comecei com a minha idade de 12 anos, já tava no palco. E a Bete era mais nova do que eu, que tadinha da minha irmã, tenho até dó. A Bete começou com quantos anos, Bete? Ixi, eu acho que eu tinha umas 17, 18, falei. Então, até vocês ganharam esse título de princesinha da fronteira num concurso de rádio. É, num concurso de música paraguaia, música espanhola, né? Que nós fomos pra Assunção, cantamos e a gente cantou em Guarani. E não teve erro no nosso Guarani. Então, ganhamos o título de princesinha das fronteiras. Tanto é, pessoal, que elas são de Rio Brilhante e muita gente até hoje acredita que elas são de Assunção ou Pedro Luan Cavalheiro, né? É, eu fui bem dizer, criada em Pedro Luan Cavalheiro. Eu agora vou conversar com o maestro Eduardo Martinelli, que está fazendo um projeto junto com Bete e Betinha. Maestro, que projeto é esse? Bom, a gente tem uma apresentação agora no final da... no encerramento da Feira do Músico, onde eu fui convidado pra participar de um show, pra ajudar a montar um show que tivesse pessoas que fossem significativas pra música da nossa cidade, né? E o primeiro pedido que eu fiz foi, bom, eu gostaria de convidar a Bete e Betinha pra poder participar comigo disso, porque acho que dá uma legitimidade enorme pro tema, pra importância da música de Campo Grande, do nosso estado, sobretudo. Eu quero te dar os parabéns por essa iniciativa, porque eu sempre trabalhei com a música e com a cultura desse estado. Eu fico muito feliz, porque isso só valoriza a nossa música. Poxa, obrigado. Eu vejo... já não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso e vejo você sempre se emocionando. Eu me emociono também. O peito fica gravado com sinal de uma cicatriz Doces momentos de um passado em que a gente já foi feliz Eu só quero agradecer pra vocês que pensavam que Bete e Betinha tinham morrido, estão aqui vivíssimas e lindas e meninas, tá? Agradeço muito vocês terem me recebido aqui na casa de vocês e cada vez mais vida e sucesso. Quem fica honrado aqui é eu e a Bete com a sua presença, a presença do menino ali. E hoje foi um dia assim de sucesso pra mim, ó, o maestro na minha casa, vocês. Gente, tô me sentindo uma princesa. Mas você é a princesinha da fronteira. É isso aí, Ciro. Hoje eu tô tão contente de ver você. Maravilha. Mas foi bom, Ciro, tá com você. Tchau. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tudo na vida tem seu tempo. O sucesso, o relógio, o sofrimento, a beleza de uma flor. Agora já é tempo de ir embora. Já é chegada a hora de encontrar um grande amor. E a gente encerra esta edição com imagens do filme A Dama do Rasqueado, que você pode assistir no Museu da Imagem do Som. Aproveite e já confere a exposição Estrelas Rupestres, da arte rupestre no Estado, no Museu de Arqueologia da UFMS. A exposição é de Fernando de Andréa e vai até o dia 31 de outubro. A visitação é em horário comercial. Para você visitar o Museu de Arqueologia e o Museu da Imagem do Som, é só ir ao prédio da Fundação de Cultura, que fica na Avenida Fernando Correia da Costa, no número 559. O telefone é o 3321-5751. O MS 45 Anos fica por aqui. Parabéns a você, Sul Mato Grossense. O nosso amor tem a distância. MS 45 Anos Uma homenagem, 067 Vinhos, do Mato Grosso do Sul para o mundo. Tudo pelo vinho. Energiza, presente no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Sicred, meu Mato Grosso é do Sul. Fecomércio, Sesc, bem-estar para a família.